Pioneiro no país, serviço de atendimento móvel da capital completa 19 anos. Polêmica envolve nova rota do catamarã entre Guaíba e Porto Alegre. Estado vai ganhar sistema de prevenção a danos causados pelo clima. Concerto de Natal estimula a solidariedade na Catedral Metropolitana. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. O SAMU de Porto Alegre tem como desafio diminuir o tempo de espera por atendimento. O aniversário de 19 anos, comemorado hoje, veio com uma boa notícia. O serviço, que é pioneiro no país, pretende criar uma nova unidade no ponto mais complicado do trânsito da capital. E também foi lembrado que a população tem um papel importante, reduzir o número de trotes. A data foi comemorada em cerimônia com palestras e apresentações teatrais. Desde 1995, o SAMU de Porto Alegre presta socorro e transporta pacientes com risco de vida iminente. Foi o primeiro serviço móvel de atendimento de urgência do Brasil. Porto Alegre inovou, foi até França, buscou toda a experiência que já tinha em atendimento de urgência na França. Iniciamos com ambulâncias compradas inicialmente pelo município de Porto Alegre, com uma equipe menor. Oferecemos, então, as nossas informações, subsidiamos o Ministério da Saúde para que essa proposta de atendimento de urgência e emergência fosse implantada em todo o país. Atualmente, o SAMU conta com uma estrutura de 13 equipes de socorristas permanentes, três que atuam com UTIs móveis e uma com veículo rápido. Além disso, possui 14 bases espalhadas por Porto Alegre. Um dos objetivos para 2015 é implementar uma nova base no centro da capital. Outra melhoria que o SAMU busca é a diminuição do número de trotes. No último ano, das 400 mil ligações recebidas, apenas 40 mil resultaram em atendimentos. Laura e Isabelle são filhas de funcionários do SAMU e participam do projeto Coração no Ritmo Certo. A mensagem que elas e outras crianças e adolescentes tentam passar é bem clara. Nada de trote. O que a gente aprende, a gente passa para os outros, para eles entenderem que trote não é legal, que pode prejudicar o SAMU passando trote às outras pessoas que poderiam ser atendidas. Quando tu pode estar passando trote, alguém quer estar ligando porque alguém pode estar muito doente. E daí a pessoa não consegue ser atendida? É, e ele pode morrer. Sérgio é uma das milhares de pessoas salvas pelo SAMU. Esse ano ele teve fortes dores no peito e não hesitou. Ligou para o 192 e foi atendido rapidamente. Eu tive uma parada cardíaca, então fiquei três minutos desacordado, foram obrigados a utilizar o desfibrilador. Se a ambulância não chegasse com o pessoal preparado para poder fazer a minha massagem cardíaca e usar o desfibrilador, eu com certeza hoje não estaria dando essa entrevista a vocês aqui. Então eu agradeço muito. A Vigilância e Saúde da capital suspendeu hoje as internações na UTI ao Natal do Hospital Moinhos de Vento. A medida foi tomada devido a um surto de interovírus no local. Cinco crianças foram contaminadas. Uma morreu, outra está em estado grave, mas três apresentam um quadro estável. Outras três crianças estão em observação com suspeita de terem contraído o vírus. A UTI permanecerá fechada até que o risco de infecção esteja completamente eliminado. O hospital informou que adotou todas as medidas de contenção assim que percebeu o quadro dos pacientes e deu início à investigação para apurar a causa das infecções. A confirmação do surto só aconteceu na noite de ontem e a notificação foi encaminhada na manhã desta quarta-feira. A Comissão Nacional da Verdade apresentou hoje à presidenta Dilma Rousseff o relatório sobre os casos de violação de direitos humanos na ditadura militar. Dilma afirmou que o documento representa a reconciliação do país e demonstra o respeito do governo por todos aqueles que lutaram pela democracia. Eu estou certa que os trabalhos produzidos pela comissão resultam do seu esforço para atingir seus três objetivos mais importantes. A procura da verdade factual, o respeito à memória histórica e o estímulo, por isso, a reconciliação do país consigo mesmo por meio da informação e do conhecimento. Nós, do governo federal, vamos nos debruçar sobre o relatório, vamos olhar as recomendações e as propostas da comissão e, delas, tirar todas as consequências necessárias. Assim como respeitamos e reverenciamos, e sempre o faremos, todos os que lutaram pela democracia, todos que tombaram nesta luta de resistência, enfrentando bravamente a turbulência ilegal do Estado, e nós jamais poderemos deixar de enaltecer esses lutadores e lutadoras, também reconhecemos e valorizamos os pactos políticos que nos levaram à redemocratização. Nós, que amamos tanto a democracia, esperamos que a ampla divulgação deste relatório permita reafirmar a prioridade que devemos dar às liberdades democráticas, assim como a absoluta aversão que devemos manifestar sempre ao autoritarismo e às ditaduras de qualquer espécie. Nós, que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. No dia 20 deste mês, o Rio Grande do Sul deve atingir a marca histórica de um veículo para cada dois habitantes. Serão seis milhões de automóveis circulando em todo o território gaúcho. Conforme o DETRAN, o Estado registra em média 1.100 novos emplacamentos por dia, incluindo motocicletas, automóveis e caminhões. O departamento prevê cada vez mais dificuldades para o deslocamento nas rodovias e cidades e recomenda paciência dos motoristas na hora de enfrentar o trânsito. O excesso de umidade nesta safra reduziu pela metade a colheita de trigo no Rio Grande do Sul. Conforme o levantamento da Conab, a produção gaúcha foi de 1,5 milhão de toneladas este ano, uma redução de 52% em relação a 2013. Além disso, dois terços do que foi colhido não tem qualidade mínima nem para uso em rações animais. Para escoar a safra, o grão está sendo exportado para a África e a Ásia, onde os controles alimentares são menos rigorosos. Trabalhadores da IESA Óleo e Gás, que devem ser demitidos por causa do fim do contrato com a Petrobras, têm reunião de conciliação com a empresa marcada pelo Ministério Público para amanhã. Eles ocuparam a sede da empresa em charqueadas. As cadeiras vazias dão ideia da quantidade de pessoas que vão ser demitidas. São 570 lugares no refeitório, que agora serve de alojamento para os funcionários. Eles ocuparam a fábrica em protesto pelas mil demissões e pelo não pagamento dos direitos trabalhistas. Seu Sebastião veio com uma mulher e três filhos do interior de São Paulo. Imaginava se aposentar aqui. Postei nessa empresa aqui que disse que o contrato era de 10 e podia ser prolongado até 25 anos, 30 anos. Os trabalhadores não têm prazo para desocupar a sede da empresa. Tudo vai depender de uma audiência marcada para amanhã no Ministério do Trabalho, com representantes da Petrobras e da IESA. O último salário recebido pelos funcionários foi no início de novembro. A indenização é estimada em 17 milhões de reais. A posição nossa é essa, que paga o pessoal, porque a gente não tem esperança mais de uma IESA continuar no polo. O que a gente quer realmente é que continue polo, mas com a empresa séria e que pague os funcionários. Servidores do INSS paralisaram as atividades hoje no Estado. O movimento teve adesão parcial. Durante a paralisação, uma audiência entre servidores, sindicato e gerência do Instituto debateu as principais reivindicações apresentadas. Entre elas, a revogação imediata da Instrução Normativa 74, em vigor desde o ano passado, e que obriga o servidor a ressarcir o INSS em eventuais erros. O servidor não vai nem fugir, dizer, ah, estou em dúvida, não sei se eu vou conceder, vou negar o benefício. O segurado entra na justiça, ganha, o que houve? Um erro. O que causou? Um ônus. Paga. Ou seja, o fraudulento causa um ônus porque é frauda, concede um benefício indevido. O colega que negar na dúvida, ou no erro, ou na falta de treinamento, vai ser penalizado. Isso nós não admitimos porque não existe lugar nenhum. O erro é inerente ao ser humano. Duas das sete agências de Porto Alegre aderiram à paralisação. O número de agências paralisadas em todo o Estado não foi divulgado. O INSS não quis comentar as reivindicações. O Rio Grande do Sul pode dar um salto de qualidade na prevenção dos danos causados pelos desastres climáticos. Um sistema de monitoramento vai integrar o Departamento de Recursos Hídricos e a Defesa Civil. Computadores ligados 24 horas por dia, gerando e monitorando dados meteorológicos e pontos críticos nas principais bacias do Rio Grande do Sul. É a sala de situação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado que está implantando o sistema de monitoramento e alerta contra desastres. A nossa ideia aqui é monitorar para acompanhar e dar informação para a Defesa Civil. E a ideia da Defesa Civil acompanhar é para ela ter justamente a informação para fazer a ação dela, né? Que é a ação de prevenção, a ação de mitigação do evento, etc. Os técnicos contam com a previsão meteorológica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados do INPE são comparados com as informações da série histórica de chuvas dos últimos 30 anos, podendo alertar por município eventos extremos nas próximas horas. Já equipamentos como esse, instalado no CAIS de Porto Alegre, medem os níveis do rio ou lago, como o Guaíba, a quantidade de chuva no local, a pressão atmosférica e a temperatura. Hoje, são mais de 20 instalados, podendo chegar a 100 até o final de 2015. Essa rede, ligada via satélite, permite o acompanhamento praticamente em tempo real. O monitoramento vai permitir que a Defesa Civil seja alertada até 48 horas antes no caso de enchentes e até 4 meses antes no caso de períodos prolongados de seca. A ideia é preparar os setores públicos e prevenir danos maiores à população, desde situações extremas, como foi o caso da enchente de São Lourenço do Sul em 2011, que vitimou 9 pessoas e atingiu pelo menos outras 20 mil. Até os eventos mais regulares, como as estiagens no período da produção ou as cheias nos rios da região metropolitana. O estado do Rio Grande do Sul, comumente, ele sofre esse tipo de evento, né? Evento climático extremo. E se nós não tivermos a mínima informação antecipada e monitoramento, a gente não consegue tomar as medidas necessárias. A gente não consegue fazer gestão da crise, gestão do risco. Depois de uma manhã com tempo seco e temperatura que alcançou os 33 graus na capital, a chuva chegou. Choveu intensamente durante 20 minutos em Porto Alegre, causando transtornos em algumas vias. Na rua José de Alencar, no bairro Menino Deus, os pedestres tiveram que redobrar a tensão, porque a água invadiu as calçadas. O trânsito ficou lento na região, em razão do grande acúmulo de chuva. E a IPTC informa que o tráfego de veículos já foi normalizado nos pontos que apresentavam acúmulo de água. É hora de conferir a previsão. Amanhã segue a previsão de instabilidade no Rio Grande do Sul. As pancadas serão rápidas e se concentram em toda a metade norte do estado. Já a temperatura se mantém elevada apenas no Alto Uruguai e nas Missões. Nas demais áreas, as marcas não chegam a 30 graus. A quinta-feira será mais agradável aqui na região metropolitana, faz 28 graus em Porto Alegre. O norte tem sol pela manhã e chuva à tarde. Mínima de 20 em Erechim, tempo seco no começo do dia e anoitecer com trovoadas no oeste. Máxima de 32 em Alegrete. Em Santa Maria, na região central, as marcas ficam entre 21 e 29 graus. E no litoral sul, o calor diminui. A temperatura não passa de 24 em Pelotas. A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, referente ao ano de 2013, revela que os gaúchos são os maiores consumidores de bebidas alcoólicas do país. O consumo de uma ou mais vezes por mês no estado chega a 51,6% para os homens e 19,6% para as mulheres. A média dos adultos é de 34,6%. Já em relação ao uso de uma ou mais vezes por semana, 47% dos homens assumem o consumo, enquanto o percentual de mulheres é de 17,3%. Esse consumo traz diversos impactos na saúde. O psiquiatra Ricardo Nogueira alerta para os riscos de consumir álcool e a sua associação com doenças físicas. A situação de uso abusivo do álcool leva a 350 doenças. Quais são as mais comuns e as mais conhecidas? Diabete, cirrose, hepatite, esteatose alcoólica, pancreatite, câncer de estômago, câncer de esôfago, atrofia do cérebro. Então atinge todos os órgãos do corpo humano, porque o álcool circula dentro do organismo. Os gaúchos lideram apenas o consumo regular alcoólico. Já no uso abusivo, o Estado ficou em último lugar, com 2,6% dos entrevistados. Mas o psiquiatra alerta que o consumo regular deve ser controlado. E elas começam usando, na maioria das vezes, nos fins de semana. Então tem aqueles chamados bebedores, que é o binde, o bebedor que bebe só no final de semana. Tem gente, por exemplo, que fica esperando o Réveillon ou o Carnaval para tomar um porre. E depois vai ampliando esse uso, transformando o uso, inclusive, em uso diário. O programa Cidadania da TVE foi premiado na categoria Jornalismo do Prêmio Legislativo Municipal de Direitos Humanos da Capital. A cerimônia de entrega dos troféus ocorreu ontem à noite. O prêmio foi entregue a lideranças comunitárias, entidades sociais e governamentais que se destacam com iniciativas pelo bem comum. Na categoria Educação e Direitos Humanos, o projeto Voz Chica foi o premiado, graças à atuação de pessoas voluntárias em uma comunidade carente da capital. A gente não é ONG, não tem grana, e trabalha com amizades. Então o projeto Voz Chica é uma atitude. A gente cansou de esperar, que as pessoas fizessem, então a gente resolveu fazer. Regaça as mãos, as mangas, e vamos à luta. Na categoria Jornalismo, o prêmio ficou com a TVE pelo programa Cidadania. Com entrevistas e reportagens, o programa mostra como as pessoas se mobilizam para que os direitos humanos sejam respeitados. Isso significa que a gente está no caminho certo, sempre abraçado aos movimentos sociais, divulgando o que essa nossa comunidade faz, especialmente na TVE, que é a TV pública dos gaúchos. E a gente não divulga só Porto Alegre, a gente divulga todo o interior do Estado, a gente conversa com o que as pessoas estão fazendo nas suas áreas, nas suas áreas sociais, nas suas áreas de atividade. Programa de meia hora, entrevista, a gente consegue relativamente aprofundar temas que a gente não vê na televisão. Então esse espaço permite isso, a gente consegue dar visibilidade para esses temas que são tão importantes. prestigiar com o prêmio quem promove os direitos humanos e a segurança pública é a proposta da Câmara de Vereadores. Dá visibilidade para boas práticas, tanto sociais, de lideranças comunitárias, de movimentos sociais, quanto de instituições, de servidores públicos que fizeram de uma outra forma o seu trabalho e têm alcançado bons resultados para prevenir a violência. E hoje foi um dia diferente para as crianças internadas no Hospital São Lucas da PUC na capital. Um evento levou o ambiente da Feira do Livro de Porto Alegre para dentro da unidade pediátrica. Olhos e ouvidos atentos à contação de histórias. Eu sou o bicho papai. É a história de uma menina que fica esperando o pai todo dia chegar em casa para brincar com ele desse jeito. O pai se transforma no bicho papai, ela se esconde. No lugar de árvores da Praça da Alfândega, equipamentos de pediatria. E teve até fila na sessão de autógrafos dos escritores Celso Sisto e Martina Schreiner. Tudo pensado para estimular o hábito da leitura na criançada. Mas quem participou com animação das atividades foram os adultos. Eu não sou criança, posso comprar um livro? Pode, pode. A linha hidroviária por bairros de Porto Alegre começa a se concretizar com um anúncio de assinatura de convênio entre município e empresa concessionária. O trajeto entre o centro... Ação esperada. O trajeto entre o centro da capital e a cidade de Guaíba pode fazer parada na zona sul da capital. Não são resolvidas, serve apenas como atração turística. Mas quando o serviço começar, deve dar início a um novo sistema de transporte de passageiros pelos bairros da capital. Seria bem melhor, né? Mais rápido. Eu acho mais prático, porque seria mais direto o transporte. Acho que é muito bom, primeiro, para desafogar, sair dessa loucura do trânsito. A proposta é fazer do pier da zona sul um ponto de parada entre a cidade de Guaíba e o centro de Porto Alegre. Mas, segundo a Agergis, a operação comercial no atracadouro em frente ao Barra Shopping somente pode ocorrer depois que a agência reguladora homologar o serviço. Foi remetido, no dia 1º de dezembro passado, para análise da agência reguladora da Agergis, a possibilidade de parada no Barra Shopping, envolvendo apenas a linha intermunicipal. Então, essa alteração contratual que a agência está analisando prevê a possibilidade dos usuários que queiram ir a Guaíba embarcar ou no cais ou no shopping. E os usuários que queiram vir de Guaíba desembarcar no shopping ou no cais. Não há previsão da linha urbana. A Metroplan discorda e diz que o funcionamento do pier da zona sul deve sair em breve. O que nós estamos anunciando é uma variante da rota Guaíba-Porto Alegre passando pelo pier cristal. Não nos compete fazer só percurso dentro do município. Já tínhamos um convênio assinado, venceu. Estamos trocando minutos de convênio novamente para que nós possamos fazê-lo de maneira partilhada. Sim, mas depende, então, da assinatura desse convênio. Espero que fique pronto também nos próximos dias, quiçá, até amanhã. Nós, amanhã pela manhã, estaremos assinando esse contrato e também definindo a data do início da operação da linha urbana. Também estamos trabalhando junto com a Metroplan a assinatura de convênio operacional. Mas, nesse princípio, nós vamos ter única e exclusivamente a operação urbana, então, do terminal Cais Mauá até o terminal Barra Shoppe, com tarifa de R$ 5,00, mas fazendo exclusivamente esse itinerário. E a gente encerra o programa de hoje com imagens do Concerto Solidário de Natal que reuniu centenas de pessoas na noite passada na Catedral Metropolitana. O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta quinta-feira nos nossos noticiários TV Notícias e Jornal da TV Primeira Edição. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. O Jornal da TVE O Jornal da TVE